Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje, cara? Não era de se esperar, né? Jurax World Evolution, galera. Isso mesmo, estamos aí com o nosso primeiro gameplay no canal. Bom, vamos ter as nossas primeiras impressões. Lembrando que o jogo saiu ontem, ele foi liberado na Xbox Live a partir das 9 horas da noite, né? Pra quem comprou o jogo. E hoje, eu gostaria de estar dizendo pra vocês que sim, teremos série sim no canal do Jurax World Evolution, galera. Lembrando que eu já havia começado uma ilha só pra testar o jogo, ver como é que ia ser e tal. Pra mim, dar um, né? Entender, né? Como seria o jogo. Bom, vamos em configurações aqui. Não tem muito o que mudar. Jogabilidade e tal. Eu acho que não seria tão de mexer nessas coisas aqui. Eu vou deixar do jeito que tá tudo padrãozinho. O áudio, controle ajuste de tela, tudo. Eu já deixei tudo do jeito que eu queria. Então, nós vamos dar um novo jogo, New Game. Tá? E vamos ver o que acontece. Olá, e boas-vindas. Eu sou o doutor Ian Malcolm. Você já deve ter ouvido falar de mim. Sim, claro. Com certeza já deve ter ouvido falar de mim. Com certeza. Agora que está aqui. Estas são as ilhas que você deverá administrar. Hum. As cinco mortes. Puxa, quem dera. Quem dera fossem só cinco. É, foram muitas mortes nessa ilha, né, galera? Bom. Lindo. Lindo. Fabuloso. Relativamente estável. Dá para começar devagar e engatinhando. O que é uma boa ideia, porque daqui pra frente as coisas vão ficando mais intensas e cheias de dentes. Com certeza. Melhor você se preparar pra isso. E estamos preparados, né, pessoal? Você acha que nós não estamos preparados para estar jogando esse jogo fabuloso, né? Bom. Inicialmente começamos com um belo de um cercado, uma conta bancária gorda, né? Veja bem. Meu nome é Cabot Fitch. Relações públicas e controle de crises. Eu estou aqui pra ajudar. Com certeza. Se não ajudar, mano. Você está construindo um laboratório de criação Hammond? Sim, claro. Vamos lá. Para construir um criação Hammond, ó. Eu estou encercado pra você. Basta anexar a lateral. Mas cuidado com os dinossauros. Com certeza, mano. Vamos lá. Vamos em cercados, né? Aí temos aqui o laboratório de criação Hammond, que no caso seria o sistema de criação dos nossos dinos, onde a gente incubou o ovo, tá? E isso daqui, galera, seria bom... Ó, você tem que anexar ele sempre nas laterais aqui, ó, dos muros, ó. Por quê? Pra você ter acesso a, tipo, você incubou o ovo, você vai soltar o dinossauro aqui. Então, aí você vê onde é que você quer colocar tudo certinho. O correto, basicamente... Não o correto, mas é onde você já começa, né? Começamos já colocando aqui, ó. Logo de cara. Vamos nos concentrar no que você veio fazer, que é criar instalações pra dinossauros nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes. É, na verdade, Las Cinco Muertes. Isso é em espanhol, tá? É o idioma usado aqui. Sim, claro. Eu imaginei que seria o espanhol, né? Mas tudo bem, cara. Bom, mas e aí, agora... Claro que você precisa conectá-lo à rede de caminhos e à malha elétrica. Sim, claro. Vamos conectar a malha elétrica. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendo? O caminho aqui no canto. A gente vai apertar o A. E a mesma coisa de SID Skyline. Você clica aqui, ó. Por exemplo, clica... E joga onde você quer. Ok? Agora que começa o teste de verdade. Incubar um dinossauro. Agora ele já quer fazer teste. Estrutiomimo. Estrutiomimo? Tá, no caso desses dinossauros, eu já havia, né, feito... É necessário 50% de genoma para desbloquear esse dinossauro. No caso desses dinossauros aqui, eu já havia desbloqueado eles antes desse daqui. Só que a gente vai incubar esse dinossaurinho aqui. Vamos ver aqui se tem alguma... Não, não tem como. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre ele, tá? Dá para a gente modificar o genoma dele aqui. Vamos ver se temos algum genoma melhorado aqui. Ó. A gente temos como está melhorando o genoma dele. Colocamos genes de outros bichos, né, no caso. Aqui é o gene nu, fonte aranha, catersbesbiana. Nossa, é top esse negócio. Não entendi boas nenhum. Mas vamos lá. Dá para a gente estar mudando o genoma dele. Longevidade, no caso. Se eu colocar esse daqui, a capacidade cardiovascular de 1.0, né? No caso aqui, ele melhora um pouco mais a longevidade dele. A viabilidade do ovo na hora da incubação, ela cai 1%, né? No caso, o nosso dinossauro está com 66, ele vai cair para 65. E o importante, galera, é vocês verem se realmente vale a pena estar modificando o gene dele. Eu gostaria de estar mudando, sim, eu vou estar mudando. Vamos ver. Eu vou colocar aqui, ó. Usaram esse gene, tá? Depois a gente vai desbloqueando mais outros genes. E agora é só incubar o ovo. A gente aperta o A, vamos gastar uma grana. A trama dos ambiciosos, desfazer a extinção, brincar com as leis da natureza. O que poderia dar errado? O que poderia dar errado? Pois é, aprendemos muito e investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez. Os caras gostam de brincar, né, mano? Sempre tem uma última vez e uma seguinte. Sim. Bom, agora o nosso ovo já está quase incubado. Vamos liberar o nosso dino, tá? Lembrando que ele já tem um gene modificado, onde a gente consegue estar modificando vários, cara. Nosso primeiro dino. Aí, ó, está aí, ó. O momento mais milagroso. O resultado de inúmeras ações e reações, tentativas e erros. Dá pra gente colocar câmera livre. Câmera livre. Caos. Tudo resultando em um ser vivo pensante. Uma entidade distinta e única. Bom, vamos lá, vamos... Cara, você não vai falar, não? Simplesmente os fabricamos. Ou melhor, você fabrica. Obrigado. Muito obrigado. Eu fabrico mesmo. Eu sou o maior fabricador de dinossauros, né? Mas vamos lá. Temos as estatísticas deles, né? Aqui. Temos o gene, a modificação dele aqui também. Temos mais detalhes no caso da avaliação do dinossauro. Como que ele é, deixou de ser. E o principal, galera. Vamos aqui, já aqui. Vamos fazer logo. Dá licença, né, mano? Segurança, entretenimento e ciência. Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente. Opa. Vamos oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles. Escolha um dos contratos. Vai te ajudar a evoluir a sua instalação. Claro. Vamos lá. Cada um desses contratos aqui, eles nos dá, né? Algumas, vamos dizer assim, alguns desafios diários. Onde a gente consegue muito dinheiro. Ou também consegue também com que a nossa área e o nosso parque, ele tenha uma reputação bem maior, né? Então vamos lá. Depois deste contrato, você pode realizar mais trabalhos para qualquer divisão. Então, peça mais contratos da sala de controle. No caso, a gente pode pedir mais alguns contratos. Então, vamos lá. Vamos pegar essa daqui, no caso, a doutora. Vamos aceitá-la aqui. Ó, aqui são as operações. Hum, claro. Bom, agora nós precisamos, né? No caso... ...de contratos aos chefes das divisões na sala de controle. Conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque. Vocês entenderam, né, pessoal? Então, basicamente, a gente precisa do quê? Vamos deixar eu apertar o B aqui. A gente precisa... Olha lá. Construa o Conect fornece energia para centros de expedições. No caso, a gente vai precisar construir um centro de expedições, né? Pra quê? Pra gente ir buscar fósseis. Porque sem fósseis, a gente não vai conseguir os dinossauros, tá? A gente não vai conseguir. Então, esse centro de expedições seria o mais viável para a gente estar colocando aqui, cara. E eu achei incrível, cara. Eu queria muito colocar ele aqui próximo. Por quê? Porque aqui seria uma área boa para a gente estar colocando. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui. Opa, eu vou colocar ele aqui, mano. Deixa eu dar um zoom aqui, só para a gente dar uma melhoradinha. Porque quanto mais perto de redes elétricas você colocar, mano, o melhor é para você, tá? Aqui está retinho, boa. Vou construir ele aqui. Quanto mais perto de rede elétrica, seria ótimo. Sim, claro. Opa, com certeza. Ah, ô louco, não brinca não, cara. O lado pessoal fica bem difícil, né? Bom, agora vamos aqui nos cercados. Cadê? Eu não... Ah, não liberou os cercados ainda. Ele vai liberando conforme a gente vai jogando agora, tá? As pessoas pensam que o dinheiro move montanhas, mas estão enganadas. Contratos move montanhas. Compromissos e dedicação. Conclua um contrato e a sua reputação com a divisão de ciência vai melhorar. Então você vai poder pegar missões mais complexas e desafiadoras. Vai lá... Deixa eu ver aqui, galera. A gente tem que sempre estar dando um olhar aqui, ó. Já estive nas ilhas antes. Cometi alguns erros na ilha, no Blar, e tentei criar algo positivo com eles. Eu acredito no que estamos fazendo. Só precisamos fazer do jeito certo. Sim, claro. Então vamos lá. O menu de administração da ilha oferece um panorama de elementos administrativos principais da ilha. Mas é tão importante quanto a criação de um ambiente seguro para os visitantes. Sim, mina. Recebendo transmissão. Ó, agora, ó. Caraca, velho. Recompensa. Potencial cardíaco 2.0. A gente consegue aumentar. Ali, com 50% do genoma triceratops. A gente vai conseguir 1 milhão em dinheiro, né? Vamos iniciar essa missão. E vamos atrás do genoma do triceratops, cara. Veja a avaliação da ilha, a reputação das divisões e o resumo das finanças. Você também pode ver o progresso das missões e os contratos ativos na ilha atual. Sim, claro. Vamos lá. Tenho uma oportunidade interessante para você. Ela vai nos permitir trabalhar juntos para criar vida. Vida pura. Com certeza. Se você prestou atenção no que o Dr. Malcom falou, você sabe como isso é importante para nós. Com certeza. Vamos lá. Então, agora, agora nós precisamos... Deixa eu abrir aqui o mapa aqui, só para vocês entenderem. Aqui, ó. Mapa de expedições. Eu sabia que me daria bem com você. Uma pessoa questionadora, motivada. Aqui. Eu sabia que não resistiria a esta oportunidade. Então, vamos começar. Aqui, no caso, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó. O Canadá, formação ao parque dos dinossauros. Ah, eu... ...autêntica dos nossos dinossauros. Ou seja, com o genoma completo. Acho que você está à altura do desafio. Não me decepcione. Sim, claro. Vamos lá. Então, aqui, no caso, são onde as escavações vão ir. Eles vão escavar para conseguir DNA de dinossauros, né? Onde a gente vai conseguir estar incubando nossos ovos, tá? Mas, assim, no caso, ó. Existe a possibilidade de você conseguir alguns carnívoros, né? No caso, herbívoros, né? E aqui, o específico que a gente quer é que, no caso, é o genoma do Triceratopsis. Então, vamos iniciar a nossa expedição. Sua primeira equipe de expedição foi enviada. E aqui, ó. ...levam tudo o que foi encontrado para o centro de flores para a estação. Boa. Aqui, no caso, é o dinossauro que a gente conseguiu. Vamos aqui ver o gene. Ó, conseguimos alguns genes. Aqui, para a gente estar modificando nossos dinos. ...criar dinossauros que atraem visitantes para as instalações... No caso, é a ilha que a gente está. ...e tal, dinheiro... E com isso, você consegue realizar mais pesquisas para construir instalações melhores e criar mais dinossauros, e assim por diante. O ciclo da vida, do desenvolvimento e dos recursos, natureza e comércio. Sim, claro. Inicialmente, galera, infelizmente, eu estou ficando quieto aqui por alguns motivos. Que seria o seguinte. Para mim, está ouvindo o que eles estão falando, porque eu estou começando o jogo, já joguei um pouco, mas não joguei o suficiente, tá? Para a gente estar fazendo grandes coisas. Bom, já temos um dinossauro, precisamos de comida. Vamos ver se o cercado já está liberado para a gente já colocar comida. Lembrando que comida, ó, está vendo aqui? Alimento de herbívoros baixos. No caso, você precisa estar construindo isso daqui. Isso daqui é essencial para a vida dele, tá? Então, vamos colocar um sistema de alimentação aqui. E outro aqui. No caso, é bem carinho esse sistema de alimentação, mas a gente precisa. Por quê? Senão, o dinossauro vai acabar com fome, cara. Ele está bem confortável, ó. Aí você vê estatísticas do dinossauro aqui. O conforto dele está 100%. O campo aberto, ele está tranquilo. Floresta. População, no caso, como tem pouco, né? Está em vermelho ali. E o social, no caso, ele não tem muita sociabilidade. Olha a sociabilidade. Ele não tem... Ó, a comida dele está aumentando. Ele precisava comer. A comida já estava bem baixa, né? A água, ele tem o suficiente. Então, quer dizer, temos tudo o que a gente precisa saber aqui, tá? Vamos lá no nosso centro de pesquisas aqui. Olha, eles estão escavando ainda, tá? Eles ainda estão fazendo o sistema aqui para a gente estar conseguindo mais um dino, né? No caso, o nosso Triceratops. Eu vou esperar eles escavarem e mostrar para vocês o genoma do Triceratops. Lembrando que precisamos depois estar construindo mais itens. E o principal, quer ganhar dinheiro aqui, galera? É dinossauro. Tem que soltar dinossauro. Uma recomendação. Precisa extrair genomas de fósseis coletados no centro de fósseis. Isso vai aumentar a quantidade de dados viáveis para criar dinossauros. Bom, olha lá. Caraca, velho. É muito, muito item. Bom, alguns itens. O que acontece aqui? Vamos lá, para vocês entenderem. Existe a qualidade, né? O centro de fósseis permite que você extraia DNA de fósseis e âmbares para criar novos genomas de dinossauro. Interessante. Sim, claro. Muito interessante, senhor. Mas vamos lá. Extraia fósseis para construir genomas para cada dinossauro, tá? Genomas viáveis permite que você crie dinossauros do laboratório de criação Hammond. No caso, seria... A expedição, às vezes, trazem descobertas estas, que podem ser vendidas em troca de dinheiro. No caso, seria isso daqui, galera. Isso daqui nos dá uma graninha extra. Então, isso daqui você pode vender tranquilamente, que isso aí não vai te fazer falta. Existe a qualidade, né? Que você consegue dos dinossauros. Que no caso, seria... Quando você consegue dar seiva, que no caso foi o bichinho lá, vamos falar do português nosso. O nosso amigo, Bernie Longo, foi lá, sugou o sangue do dinossauro e ficou preso na seiva. Que no caso, aparece muito nos filmes. Então, ela fica dessa forma aqui, ó. Entendeu? Então, ela tem uma qualidade altíssima, como vocês podem ver nas estrelas ali, ó. E também, genoma do triceratopsis de 44%. O genoma dele está bem baixo. Mas, infelizmente, é o que nós temos agora. Temos um genoma aqui, ó. Desse daqui de alta qualidade. Que no caso, é o Estrotiomino, né? Que no caso, é aquele bichinho que a gente colocou inicial. E também temos o Edmontossauro. Que no caso, ele parece mais um parasauro, né? No caso. Esses aqui, ó. Esse aqui eu vou estar extraindo, né? O DNA dele. E os outros eu vou estar vendendo. Que no caso, qualidade alta. Deixa eu ver. Eu vou deixar... Vamos fazer o seguinte. Vamos ir aqui no triceratopsis. Extrair o DNA desse daqui. Não, cara. Cara, cara. Ixi, cancelar a extração. Extrair o DNA. Esse daqui eu vou vender, galera. Esse daqui eu vou vender, sim. Esse daqui eu vou extrair. Sim. Esse daqui nós vamos extrair. Por quê? Esse daqui a qualidade dele é altíssima. Esse daqui... Eu vou vender esse. Vou vender esse triceratopsis. Esse daqui, qualidade média. Vou vender? Não. Não, vou extrair esse daqui. Vou extrair esse e vou extrair esse. Quer dizer, a gente extraiu a maioria deles aqui. Aí depois a gente vê aqui banco de dados de imagem, que no caso são os novos locais que a gente conseguiu liberar da escavação. Que seria bem bacana você estar vendo. Que é a formação de Hellcrack. Que no caso é nas montanhas dos Estados Unidos. Montando Estados Unidos. Onde a gente conseguiu uma formação dos dinossauros. Triceratopsis já temos lá. O que seria isso daqui? Isso daqui é o Renio. Que no caso é um metal pesado raro usado em motores de jatos e foguetes. Que no caso dá uma renda boa, cara. Vamos ver aqui. Mais algum dinossauro novo. Sim. Agora, como a gente já conseguiu o dinossauro que a gente precisava. Que no caso é o Triceratopsis. Vamos fazer o seguinte. Vamos mandar mais uma equipe de escavação. Aonde a gente... Deixa eu ver se a gente consegue o carnívoro aqui. Centossauro. Edmontossauro. Vamos fazer o seguinte. Aqui. Deixa eu ver o que seria isso aqui. Eu queria um dinossauro. Ah, cara. Esse daqui eu vou mandar, galera. Vamos mandar uma busca aqui. Por quê? Porque esse dinossauro eu ainda não consegui. Bom. Mas o Triceratopsis vai ficar para um próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. O seu favorito. E esse daí vai ser um dos jogos que o Tio Metal vai trazer para vocês. Com o triceratopsis vai ter uma chance.